Que as pessoas dizem que a vida é a coisa mais importante que temos, é verdade? Se você tivesse, né, pra morrer ao lado de outra pessoa e alguém te perguntasse se você quer morrer ou quer que a outra pessoa morra, fala sério. Antes de chorar a sua mãe, que chore a do outro. O que indica que a vida é muito importante pra você, sim ou não? Mas se essa pergunta fosse feita e do outro lado estivesse seu filho e alguém perguntasse morre você ou morre seu filho, você falaria o quê? Morro eu. O que significa que a vida não é a coisa mais importante, mas sim o amor.